Parabéns à TVN Esporte. Ótima transmissão. Espetacular. Parabéns pelo trabalho. Agradecer a vocês pela ótima transmissão que está tendo. Vou acompanhar os outros jogos também. A gente vai no posto de gasolina, no mercado. Os torcedores já estão abordando e falando que está show de bola a transmissão. Como a gente já reconhece que está espetacular. Obrigado. Excelente narração. A melhor coisa que a Liga fez na vida. Parabéns pela Liga Nacional, pelo aplicativo TVN Esporte. Parabéns à TVN Esporte, pelo interesse. As transmissões aí, todo mundo está elogiando. Onde que a gente vai aí, o pessoal elogia bastante. Então, parabéns pelo trabalho de vocês também. O futsal precisava disso. Parabéns a vocês pela excelente transmissão. O futsal estava precisando de novas opiniões, principalmente de atletas que participaram. Isso só vai qualificar cada vez mais o nosso esporte. O futsal estava precisando de novas opiniões, principalmente de atletas que participaram. O futsal estava precisando de novas opiniões, principalmente de atletas que participaram.